A Comissão Europeia propôs a suspensão da taxa sobre as emissões de CO2 nas companhias aéreas não comunitárias, pelo menos até à próxima Assembleia Geral da Organização da Aviação Civil Internacional em 2013, altura em que deve existir um acordo internacional. A Comissária Europeia explica que esta é uma oportunidade, está a ser criado um espaço positivo de negociação que tem que ser usado. É criada esta janela de oportunidade e recomenda que todas as partes aproveitem para que se avance sobre esta matéria. A legislação europeia obriga as companhias que voam no espaço da União, independentemente da nacionalidade, a pagar uma taxa pelas emissões de CO2. As empresas europeias já estão a seguir esta regra desde o início deste ano. A China e a Índia opuseram-se a este imposto e dizem que se trata de uma taxa comercial unilateral e não uma medida contra as alterações climáticas.